O Brasil em 1910 está presente no Amazonas desde 1915. Nesse período de existência, mais de 3 milhões de jovens e adultos já passaram pelo seu programa educacional. Rapidamente, o movimento escoteiro se espalhou por todo o território nacional. Inicialmente com diversas associações e dependentes, até que em 4 de novembro de 1924, foi criada a União dos Escoteiros do Brasil. Senhoras e senhores, com aplausos, os escoteiros, aqui no Centro de Comissões. O escotismo tem contribuído para o desenvolvimento da Juventude Brasileira, estimulando as crianças e jovens dos oficiais R2 com Amazonas. A hora, comandada pelo segundo terente R2, Fernando da Rocha Fernandes. Oficiares formados no ZINPOR, CIPOR e demais órgãos de formação de oficiais da reserva. O grupamento tem como característica a representação do Exército Brasileiro na sociedade civil, disseminando os valores de liderança, companheirismo, étnico, constituído por militares do 1º Batalhão de Patalhão de Selva. Batalhão Amazonas, conduzindo as 27 bandeiras que representam os 26 estados da Federação e do Distrito Federal. Cada bandeira leva consigo cores e formatos diferentes e representa momentos importantes.